Eu sei, a gente tá só ficando, e ficando Notei que a gente tá se gostando, se gostando Tô tomando cuidado com essa relação Tenho trauma de sofrência, ainda não tô bem Tô me recuperando, e o remédio é você Estou falando sério, eu queria te dizer Te amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É bicho molhado, corpo colado, e nós dois suados É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É bicho molhado, corpo colado, e nós dois suados Te amar é bom demais Eu sei, a gente tá só ficando, e ficando Notei que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado com essa relação Tenho trauma de sofrência, ainda não tô bem Tô me recuperando, e o remédio é você Eu tô falando sério, eu queria te dizer Te amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É beijo molhado, corpo colado, e nós dois suados É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É beijo molhado, corpo colado, e nós dois suados Te amar é bom demais Isso é pegada de vaqueiro Um abraço especial, Mike Alamba, irmão Isso é João Gomes